A polícia rodoviária divulgou na manhã de hoje o balanço da operação Carnaval. Apesar da fiscalização, o número de mortes neste feriado foi maior do que no ano passado. O movimento de carros nas geos que cortam o estado estava tranquilo na manhã de hoje. A maior parte das pessoas voltou ainda na terça-feira. A grande maioria dos usuários desta rodovia, principalmente, são trabalhadores, são pessoas que moram nas imediações e estão indo para o trabalho. Os dados da PRE mostram que nem a maior rigidez da lei evitou a imprudência nas estradas. Este ano foram cinco vítimas fatais contra quatro em 2012. O número de acidentes caiu, 84 em 2013, contra 138 ano passado. Reduziu também a quantidade de feridos, 65 contra 120. Um dado preocupante é que mesmo com a lei seca, o número de condutores embriagados subiu neste ano. No ano passado foram seis pessoas flagradas em condição de estarem alcoolizadas no volante, e este ano foram 15. Isso nós percebemos que é em decorrência da facilidade que tem a comprovação da pessoa estar na condição de alcoolizado. A fiscalização foi intensa no Carnaval. Foram apreendidas 146 CNHs, 198 veículos e lavradas 7.010 multas. Nós acreditamos que as pessoas não se conscientizaram não, porque se você perceber, a quantidade foi muito grande. 15 pessoas serem flagradas dirigindo em rodovia, bêbadas, não é novidade para ninguém que é proibido dirigir o embriagado. E algumas pessoas ainda têm essa prática, insistem em fazer isso.